E a gente deve ensinar isso tudo na sala de aula? Eu acredito que sim. Eu acho que não. Eu estava pensando justamente nisso. Dualidade feminina. Dualidade. Um bate-papo com resumo de livros que tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna. Com a jornalista Adriana Nicásio e a publicitária Júlia Scheibel. Júlia, nós decidimos começar pelo livro Política para não ser idiota, de Mário Sérgio Cortella e Renato Janine. E o que você me diz? Bem, já na abertura do livro, quando Janine cita na abertura sobre Cortella, ele fala de Nietzsche, zombei de todo pensador que não zombou de si mesmo. Sobre o humor do Cortella, que a gente já sabe que é maravilhoso. Quem segue nas redes sociais conhece. E Cortella fala sobre Janine. Como uma pessoa árvore, que abriga ética, filosofia, política, mídia e vários outros braços. Mas afinal, quem não faz política é idiota? Vamos entender o conceito de idiota então, né? O idiota é aquela pessoa que toma conta do próprio nariz, não se envolve na vida pública nem na vida coletiva. Vive na vida privada? Exatamente. Então, por que a gente escolheu esse livro? Porque eu acho que é um momento ideal pra gente entender política para não ser idiota. Pra gente poder expandir, na verdade, né? Falando um pouco sobre vida privada, que é a questão do idiota que não vive na comunidade, ou não vive no social, há diferença entre privado e convivência. Então, a gente entraria aí que viver é conviver. Conviver. Só voltando um pouquinho na questão do Cortella, ele diz o seguinte, que houve uma substituição do indivíduo pelo individual. Entendido como exclusivo e não como identidade. E isso cria um problema muito grande na nossa sociedade, que você não consegue muitas vezes conviver com o outro. E o nosso podcast é justamente essa experiência que eu e a Júlia temos, de sermos tão diferentes e conseguimos conviver. Sem confrontos, mas com conflitos. Trazendo um pouco do livro, ele fala sobre isso, a diferença entre conflito e confronto. Confronto é aquele que anula o outro. Conflito é aquele que convive com as divergências, trazendo democracia, certo? Trazendo a oportunidade por meio da democracia, por meio das leis e das regras, para o todo. Logo, convivendo com os diferentes. Muito bem. Seguindo isso, ele fala um pouco sobre a questão do condomínio, porque afinal de contas nós convivemos com o outro. O nosso espaço não é de soberania, é de autonomia. Autonomia, por quê? Porque Cortella, como todos vocês conhecem, ele traz muitas palavras de origem grega. Na origem da palavra, para a gente justamente entender esse significado. E qual que é a autonomia? Autonomia é parte do vocábulo grego, autós, que é por si mesmo, e nomos, o que cabe por direito ou dever, que indica os limites da vida em meio a outras pessoas. Então, o fato de você ser autônoma, não quer dizer que você pode fazer tudo o que você quer. Você tem os seus limites. Então, você pode fumar? Pode. Desde que a sua fumaça não prejudique o nariz do outro. Vamos dizer assim. E ele traz essa referência em relação aos condomínios, porque os condomínios são feitos de unidades autônomas e não soberanas. Essa é uma percepção muito inteligente e muito interessante, que traz essa conferência que você pode entender sobre o seu espaço no mundo, até o espaço de outrem. Isso mesmo. E existe a necessidade de participação em determinadas situações, mesmo que o ser humano não goste, mesmo que a pessoa não goste. Então, hoje tem gente que não vai numa reunião de condomínio. Não vai nessa reunião por quê? Porque é chata. Porque não quer, aguenta gritaria, não aguenta ver divergência. E é o que Cortella nos diz. Os ausentes nunca têm razão. As reuniões são chatas, mas elas são indispensáveis pelo bem comum. Então, se a gente extrapolar isso para toda a nossa vida, para toda a nossa realidade, a gente vai conseguir ser um ser humano muito melhor. Logo, se os ausentes nunca têm razão, a gente traz também uma outra referência do livro muito interessante, que é a referência daquele que se omite. E aquele que se omite vendo uma injustiça, vamos dar o exemplo de uma briga de um menino de 15 anos com um menino de 7 anos. Quando a gente vê uma briga dessa, é muito óbvio quem vai ganhar. E a partir do momento que você omite a sua participação, sabendo que haverá um vencedor, seja por tamanho, seja por poder superior, você já está negligenciando o direito da imparcialidade. Então, você já está, por meio da sua omissão, fazendo um pré-julgamento, né? E escolhendo o favorito. Quando você se omite, você vai para o lado do vencedor. Você vai, naturalmente, para o lado do mais forte. Então, nenhuma omissão, ela é impune. Perfeito. Uma omissão é uma escolha também. É uma escolha. E, Janine, o que Janine diz? Política não é só no contexto do Estado. E por isso esse livro, ele é tão importante. Porque ele nos abre os olhos para o nosso dever, enquanto ser humano, numa sociedade de ampla e diversa. A política, ela é a relação das pessoas, ela é a relação das famílias, ela é a relação das amizades. No entanto, quando você fala em política hoje, você tem uma certa exaustão. É, é o esgotamento. Ele fala que há um esgotamento dessa questão da política. Por que isso, né? Por que estamos vivendo esse esgotamento? Até mesmo quando ele fala, enojado, estamos enojados com a política. Seria por causa da corrupção? Não há um adversário que nos leve para uma pulsão vital? É, o que Cortella lembra é que ele no... Na década de 80, 1980, as Américas, elas se livraram praticamente de todas as ditaduras. E hoje, quando você fala com um jovem de 20, 30 anos sobre ditadura, é algo que para ele é muito distante. Ele não consegue captar isso, né? E por isso que a fala de Eduardo Galeano, que traz a ideia de utopia, ela é tão interessante. Ele fala assim, Galeano, a utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos, e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso. Para que eu não deixe de caminhar. Que é o que Roberto Freire diz, citado por Cortella. Sem tesão, não há solução, nem revolução. Adoro essa visão. Então, quer dizer que a gente precisa o quê? Ter um pulsar. Ter para onde querer ir. Ter algo que nos alimente. E como fazer isso entre os jovens de hoje? Então, no século XVIII, a pulsão vital era a discussão da liberdade do pensamento. No século XIX, era a aventura. O comandante Fitzroy, de 24 anos, ele comandou o Beagle. Charles Darwin tinha 20. Vamos pensar em Jean-Paul Sartre, na França, há quase 40 anos. Na frente de uma passeata de braços abertos. Isso a gente não tem. Hoje. Hoje você não tem esse pulsar. E isso que talvez seja um pouco da angústia dos autores, tanto de Renato quanto de Cortella. Você busca um horizonte, você está nessa busca, mas você não alcança mais como caminhar. Que é justamente a sua pergunta, né, Júlia? Isso. E eles também falam que, como acadêmicos, ambos são, e professores, como trazer isso para os jovens de hoje? Como trazer esse pulsar, esse interesse pelo social, pelo coletivo? Sair dessa questão idiotes de privado, para pensar no social. No social. Que, como existe essa exaustão, né? Até uma exaustão que o próprio Fernando Pessoa diz, estou cansada, é claro, ou Álvaro de Campos. Na Vestrade não parte nunca, ao menos não há o que arrumar as malas. Ele se pergunta, né? Seria a opressão o combustível? Porque um tempo atrás era a briga pela liberdade, né? Seria o combustível ou a opressão? Porque, na verdade, a corrupção causa impotência, Júlia. Você se vê diante de pessoas dilapidando o nosso patrimônio público e é como se você não pudesse fazer nada. Então, você não consegue trabalhar para uma política porque se sente cansado, exausto, estenuado. A democracia nem está completa e a gente já cansou. É, como ele fala aqui que a corrupção é o que há de mais antirrepublicano, né? Porque vai na jugular da república. Põe em xeque a coisa pública e o bem comum. Isso é bem paradoxal, porque exatamente no regime democrático, que significa poder do povo, muitos cidadãos se sentem sem poder para vencer a corrupção. Ela não se transformou num combustível. Você concorda com isso? Eu concordo. Eu concordo que ela não gerou essa empolgação para a gente. Onde está a pulsão vital que a gente possa conviver, porque, afinal de contas, viver é conviver, e trazer isso de dentro da gente para o externo. É muito difícil vendo tanta coisa ruim, tanta corrupção acontecendo. As pessoas se sentem não só enojadas, mas de braços cruzados por uma situação dessa, né? Com a participação feminina do estrangeiro, outros grupos como LGBT, nós conseguimos ampliar uma democracia a um nível muito inédito. Talvez que os gregos não tenham conseguido. Mas por que a gente ainda fica mirando na democracia grega? Por que a democracia grega ela ainda é um farol que nos chama tanta atenção? Que é o que tanto Cortella quanto Janine vão respondendo, né? Sobre as assembleias, né? Diz que os atenienses, eles iam para as praças de decisões públicas a cada nove dias. Uau! A gente vai muito obrigado a cada dois anos. E nem nada de condomínio a gente vai. Não. Então, pensando nisso, ainda que a gente tenha toda essa diferença, toda essa divergência, toda essa liberdade, essa democracia, né? Vamos dizer, entre mulheres, entre gêneros, a gente tem questões também para lá de redes sociais. Que a gente pode trazer a política nas redes sociais. Só que muitas vezes todos esses grupos e essas tribos elas são vividas entre si. Elas não vivem uma convergência no conflito. Estamos cá nós tentando fazer isso. De conviver com o diferente. As redes sociais, elas nos colocam em bolhas. Nós falamos com pessoas parecidas. O nosso convívio são com os parecidos. Vamos lá, veganos com veganos, esquerdas com esquerdas, direita com o grupo de direita, mais conservadora, etc. Então a gente influencia toda essa questão de bolha social. E se você, de repente, discorda de alguma coisa, vem os haters. E até a mais rádio de morte você é, né? Então, a política, ela precisa trazer essa capacidade de convivência, mas é o que nos abrindos da moral de Yves de La Teille, traz a definição de ética de Paulo Ricoeur, que fala que vida boa para todos e todas instituições justas. A conectividade nas redes sociais, ela lembra um pouco a frase de Santo Agostino, que diz o seguinte, não sacia a fome quem lambe o pão pintado. Tudo isso nos faz acreditar que estamos vivendo no campo de aparências, sem ser platônico em excesso, como Agostino era, que é o que a Cortella diz. A verdade é que há uma certa satisfação na aparência. Talvez isso seja o grande risco da sociedade atual. Da superficialidade, né? A gente entraria até em outros quesitos que diz muito sobre essa questão da modernidade líquida, enfim. Mas não é o que trata aqui no livro, voltando a cá. Estamos com uma questão também sobre política, sobre a dificuldade de entendimento do que é política. E ele traz esse contraponto com a cidadania. É. E porque as pessoas, elas não sabem o que esperar da política. Você foi lá, dois anos, votou, acabamos de viver isso, né? Ano passado tivemos eleição, as pessoas quase se mataram, né? Irmãos brigaram com irmãos. Com essas brigas até hoje nas redes sociais. Nas redes sociais. E talvez seja que nós, brasileiros, esperamos que, mais ou menos, o que Getúlio fazia. Getúlio Vargas, né? Quero os benefícios sociais que melhoram a vida do indivíduo, mas sem empoderá-lo. Ele ganha benefícios, mas não se torna sujeito de suas escolhas. Penso que, desde a democratização, em 1985, tivemos uma sequência de avanços sociais. Entretanto, não notei propriamente crescer a sensação de que as pessoas sejam senhoras da própria vida, coletivamente. Isso é muito negativo. Essa parte do livro é muito interessante porque ele traz essa questão de cidadania buscando benefícios. Mas que, ao mesmo tempo que recebemos benefícios, não temos o empoderamento do cidadão na sua própria vida, na sua própria autonomia. E não soberania, mas na sua autonomia de ser um cidadão. Isso acontece muito porque, no Brasil, a gente se apartou da política e se apartou do próprio Estado. Que é... Foi assim, eu acho que um grande ponto que Janine traz e que pra mim ficou bem claro é a questão do brasileiro que, sei lá, alguém no departamento de trânsito, algum policial, alguém que tem o mínimo de poder na mão, né, dá uma carteirada. E aí, o outro que está sendo intimidado, às vezes ouve, você sabe com quem está falando? Isso não acontece nos Estados Unidos. Porque, nos Estados Unidos, como cidadão, ele paga imposto, ele é ciente do imposto que ele paga, ele vira pra essa autoridade e diz Who do you think you are? Quem você pensa que você é? Por quê? Porque aquele cidadão se sente o Estado. E aqui no Brasil, a gente separou o Estado do cidadão, né? A gente busca na política benefícios. Isso. E outra coisa que o Janine diz que eu também achei surpreendente, que ele lembrou de Mário Covas, quando Mário Covas era prefeito de São Paulo, que ele estampou nos ônibus o seguinte slogan Transporte público, direito do cidadão, dever de Estado. Ele diz que isso chocava ele porque na democracia o Estado não pode ser algo externo aos cidadãos. É como se fosse um produto deles. É como se o Estado tivesse que dar certas coisas e o cidadão tem que construir um Estado que forneça tais coisas. Isso que é legal, né? O Estado que tem que dar. É o cidadão que tem que construir o Estado que faz. Porque nós não anulamos o indivíduo no público. E essa é uma das grandes dificuldades de entendimento. Porque nós não nos anulamos estando em público. Nós somos um indivíduo estando no meio. E aí eu acho interessante uma parte do livro também que ele fala assim, volta uma questão que considero essencial para o tema da democracia e da política. como adquirimos ou fazemos circular insumos no caso conhecimento que gerem produtos no caso ação que sejam positivos. Por exemplo, de que maneira meu voto, minha militância ou minha presença em assembleias resultam em algo que seja positivo? Ou ainda, de que modo o fato de eu adquirir mais conhecimento lendo Freud, Max, Weber ou outros autores contribui para tornar mais rica a vida das pessoas? Podemos até pensar nesse podcast como nós tornaremos a vida das pessoas mais ricas com esse conhecimento com essa ação que a gente está fazendo com o nosso podcast do Alidade Feminina. A ideia é justamente por meio do conhecimento você empoderar as pessoas dar consciência a elas nesse caso específico de que elas são pagadoras de impostos e o fato delas estarem vivas de terem nascido num país pagando imposto direto ou indiretamente seja comprando um serviço seja comprando um produto ela tem que participar da construção desse Brasil ela não pode abrir mão de construir ela não pode ficar sentadinha na sua casa esperando que as coisas aconteçam ou alheias ao colapso que vem aí porque se a gente não tiver uma evolução que não seja uma evolução para o óbito porque até pacientes evoluem ou evoluiu para o óbito pensa assim é possível ter a evolução para o óbito? Sim, é possível então há como caminhar que não seja um regresso mas uma evolução em que caia para o óbito sim, é possível metrópolis virando necrópolis então buracos negros até onde a combustão que a gente vê de gastar muita energia pode vir a dar um resultado negativo isso que é naquele livro Colapso como as sociedades escolhem o sucesso ou o fracasso de Jared Diamond ele discute justamente isso como que os maias ou as ilhas de Páscoa entraram em colapso justamente por causa da devastação ecológica que acabou destruindo as próprias condições de sobrevivência do ser humano e hoje talvez dentro do diálogo político nós devêssemos justamente trazer o colapso do meio ambiente porque está um caos né água faltando água se não chove não tem água o colapso do trânsito e o próprio colapso da personalidade das pessoas cada vez mais ensimesmadas dentro de si mesmas narcisistas né é isso mesmo e aí seguindo ele traz em outros temas como a política na sala de aula como trazer a política na sala de aula a questão da importância da transparência também o confronto e o consenso como a gente já citou no início aqui do nosso podcast que a gente convive com o conflito mas não faz muito confronto porque confronto anula o outro e a gente não deseja isso na verdade a gente pode até confrontar mas a gente tem que ser um confronto que a gente respeite eu posso discordar de você em tudo que você diz mas eu tenho que te permitir falar o que você quer falar porque a gente tem que ser protagonista diz até assim um pedacinho do livro muito interessante quem o que luta a favor é protagonista quem o que luta contra é antagonista muitas vezes temos a política como antagonista da nossa convivência livre e coletiva penso que temos que ser protagonistas sem romantizar a questão em excesso creio que parte da minha possibilidade de felicidade está em eu ser protagonista da política ou seja não ser nem negligente nem leniente não ser alguém que deixa de participar no meu nível de possibilidade e autonomia fazendo a escolha para um partido ou pelo movimento de uma ONG num sindicato num clube que frequento mas é importante que eu não seja antagonista da minha própria felicidade isso é interessante e a gente deve ensinar isso tudo na sala de aula eu acredito que sim eu acho que não eu estava pensando justamente nisso dualidade feminina é eu estava pensando justamente nisso que é o que Janine diz cria um sistema de cotas mas sem prazo para acabar e aí coloca dentro de uma sala de aula pessoas com níveis diferentes de conhecimento os pais não educam os filhos fazem das escolas estou pagando dois, três mil reais de escola mando os meninos sem nenhum conceito de ética para a escola sem o mínimo de educação eles só vão emparelhando empilhando pessoas nas escolas e manda para um professor que é extremamente subvalorizado só olhar os salários que se paga para os professores na educação básica que é o que Janine diz a responsabilidade de criar cidadãos de bem então a sociedade ela precisa realmente se repensar ela tem que repensar o que ela quer dela o que ela quer do outro e como se construir como ser presente e aí cabe aos pais ensinar isso dentro de casa perfeito e eu acho que a gente vai um pouco além daí se a gente pensar eu sou a favor das cotas a gente não vai discutir isso aqui porque a gente vai entrar para além do livro ah tá não, mas eu também o que eu considero também é que a gente precisa sim estudar nas escolas a gente vê tanta dificuldade se trouxe um caos de uma situação entre na escola de casa de divergências culturais sociais convivendo num espaço único e dando a responsabilidade para o professor a gente tem aí a dificuldade até de consciência e respeito sobre o próximo e noção de realidade a gente está vendo crianças atirando em escolas a gente está vivendo um caos sobre o que é a felicidade existe hoje até o NB é uma das faculdades que estão trazendo estudos de felicidade para poderem trazer intrinsecamente esse sentimento ou esse propósito de vida para cada um importante também estamos criando currículos novos a nossa sociedade atual nos exige isso felicidade ele diz aqui no livro felicidade é um complexo de ideias vida social ou vida política fazem parte da minha felicidade sem dúvida mas até que ponto geralmente faz parte de certa sabedoria de vida o indivíduo não deixar o que é externo afetar demais a sua vida eu achei isso bem interessante realmente se a gente deixar para externo esse sentimento intrínseco interno nosso a gente dá responsabilidade ao outro sobre a felicidade de si mesmo isso mesmo e o Cortella diz que se a gente olhar para a China e para a Índia por exemplo se a gente olhar duas nações que vão dominar o século XXI a China adota uma prática confucionista na qual é forte a noção de dever na tradição e a lógica do indivíduo está conectada ao imediato da família portanto não me importo e é muito sério uma sociedade que tem formação confucionista não me importo fora do campo da minha comunidade imediata eu acho isso extremamente perigoso porque você olha para os seus esquece dos outros e daqui a pouco os outros estão te invadindo como se o outro não fosse com o direito de ser porque não segue o meu modelo mas aí também vale estudar a questão de tradições eu sou a favor de tradições eu sou a favor de costumes aí a gente teria entraria os costumes são contumazes de frente a uma visão de sociedade é como se fosse considerar moralidade ética eu gosto muito mais da ética daquilo que eu faço não atinge o outro do que a moralidade a moralidade vem de um meio e a ética vem de si mesma pois é e é legal a gente lembrar que em 510 anos de história nós temos apenas 21 anos de democracia formal e essa democracia já está cansada e enojada da política que é confundida com cidadania deixando a cidadania positiva e política negativa como fazer isso na escola né mas é que cidadania e democracia são a mesma coisa o que muda é só o idioma não é latim até grego que foi o que eu aprendi com Cortella aliás estou aprendendo muita coisa com Cortella nesse livro Cortella Janine vocês estão super aprovados do nosso sentimento aqui estou apaixonada pelos conceitos de vocês ai meu Deus não vamos entrar no conceito de paixão eu achei muito interessante essa frase também aqui do livro que diz assim gosto muito quando Marx diz a humanidade nunca se coloca problemas que não possa resolver afinal a mesma situação que gera o problema e a consciência dele gera também os meios para resolvê-lo então sem dúvida temos uma questão política que no meu entender é um projeto contra o biocídio isso é um projeto para afastar o colapso então o que a gente tem que buscar nesse pulsar vital que estamos vivendo e que corrupção não seria o meio não seria o nosso adversário não seria o nosso antagonista porque corrupção causa impotência ou esse sentimento é horrível então o que a gente teria contrário que nos faz adversários para pulsar dentro da gente seria o que? a possibilidade de não colapso porque agora a gente precisaria ter a consciência de que há possibilidade de colapso e a gente ainda não tem essa consciência Júlia eu não tinha pensado nisso a gente tem que buscar o adversário o que pulsa a gente não é uma ditadura não pode ser uma opressão por favor já vivemos isso não precisamos agora o que pulsa a gente estamos chegando num colapso e se o colapso pode ser o externo vital que a gente refaça os nossos pensamentos sistêmicos a nossa forma de viver ou de pensar para gerar novas sociedades eu entendo tem uma coisa muito legal que o Janine traz que é o seguinte que nossas posições divergem mas em vez de levarmos essas posições a voto para que cada uma delas prevaleça achamos que vale a pena fazer concessões de um lado ou de outro até chegarmos a uma posição mais próxima que é o conflito que aceita a divergência sem confronto porque a partir do momento em que eu confronto é como uma guerra eu tenho que anular o outro não há necessidade disso pois é só que você acaba o que a gente precisa entender é que mesmo no confronto os autores eles não dizem isso porque eles dizem que conflito é divergência mas confronto é a tentativa de anular o outro mas o que a gente tem que entender é que a gente precisa do outro para se enriquecer porque o que eu sei é meu conhecimento mas é na convivência com o outro com o diferente que eu vou somar e aí eu vou aprender então essa nossa participação política na vida pública mais presente na vida pública é justamente me enriquecer enquanto indivíduo perfeitamente e com todas as suas personalidades não estamos aqui pedindo para todos serem extrovertidos no social não é isso a gente tem inclusive personalidades distintas que podem contribuir totalmente no social modelos mentais diferentes que contribuem desde o criativo ao engenheiro ao matemático tudo se junta e é a partir do meio da divergência que se cria e se amplifica as oportunidades entendi eu acho que agora tem uma coisa bem legal que eles dizem que na nossa sociedade pode ser muito individualista mas o nosso destino se jogará em conjunto claro porque não adianta eu ser um indivíduo individual sem uma coparticipação porque como a gente falou a omissão ela é uma escolha os ausentes nunca tem razão mas quando eu omito vendo a situação de um confronto em que um vai ser anulado provavelmente eu já estou tomando uma escolha que é daquele que vai vencer já pra gente encerrar aqui com o Janine a gente já vai fechando já vamos fechando né eu estava o Janine diz que ele estava pensando que somos herdeiros de uma época eles né eu não porque eu sou super nova meus 40 anos arrasando arrasando houve a época em que a política era vivida como uma forma de oposição houve a guerra contra o fascismo uma das coisas mais próximas do mal que já se existiu na política houve também toda uma interpretação do mundo pelo conflito capital trabalho capitalismo versus socialismo e até hoje a gente está nessa discussão se ditadura era de direito ou de esquerda nós estamos gravando em abril de 2019 se pro futuro vocês quiserem fazer alguma pesquisa no google só que a nossa sociedade vai crescer quando ela parar de pensar no outro como o inimigo quando o adversário for alguém que vai te tornar alguém melhor vai contribuir pro seu crescimento concordando ou não com ele por isso que a gente tem que parar de competição e ter mais colaboração que a partir da colaboração é que a gente vai ter vai poder evoluir isso não evoluou para o óbito please acho que é isso queremos agradecer quem ouviu o nosso primeiro podcast de dualidade feminina isso nós vamos trazer muitos livros o próximo livro que nós vamos trazer é o poder da ação que é um livro do Paulo Vieira maravilhoso a nossa ideia é fazer aí um podcast a cada 15 dias com livros que vão nos enriquecer e vão nos tornar melhores e que possam tornar vocês melhores o melhor de vocês para uma sociedade mais justa mais igual um viver bem é isso aí vamos agradecendo obrigada a todos os ouvintes e esperem o nosso próximo podcast poder da ação e aí Legenda Adriana Zanotto